Na medida Gummy, se tu entrou nesse vídeo, provavelmente aí tu tava digitando, né? E tu quer saber o que é o Na medida Gummy, ou saber se ele funciona, se vai emagrecer, se vai valer a pena pra ti, o que realmente é. Porque sim, Na medida Gummy é um produto diferenciado e eu vou te falar ao longo do vídeo, tá bom? Ele realmente funciona e emagrece, mas eu também tenho um alerta importante pra te passar. O site oficial do Na medida Gummy vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário, mas fica comigo pra ti, pra explicar mais sobre ele. E sim, o Na medida Gummy, ele funciona, ele realmente emagrece, mas ele sim é um produto diferenciado, começando que ele é em gomas, então sim, ele vai mais rapidamente ali no teu corpo, começando já a derreter aquelas gorduras mais profundas, mas ele não deixa de ser um suplemento. E mais do que isso, ele foi criado em goma, né, pra ir mais rapidamente, e ele tem mais, ele é mais poderoso, por quê? Ele conta com o Piscílion, que vai te ajudar sim aí, muito no banheiro, né? Tanto o número 2, como o xixi, e além do Piscílion, tu vai ter ácido hialurônico, que vai ajudar na firmeza da tua pele, então não só tu vai emagrecer, tá? Como tu vai devolver a firmeza pra pele, ele vai ser um antioxidante, tá? Ele também tem extrato de laranja-mouro, ele tem magnésio, e daí vai repor o teu organismo pra te perder aquela fome intensa, aquela compulsão alimentar, que na maioria das vezes é falta de suplemento, tá? Então, na medida gama, além de desintoxicar o teu organismo, de desinchar o teu organismo, de fazer ir muito no banheiro, limpando o teu organismo, né? E aí é o emagrecimento e ainda o rejuvenescimento, tá entendendo? A tua autoestima vai melhorar muito. Então, na medida gama, e por isso que eu disse que ele tem esse diferencial A, ele é 100% natural, liberado pela Anvisa, e ele foi muito testado antes de vir ao mercado. Então, aqui na página tem demorimento de pessoas que estão usando e se beneficiando aí de tanta coisa boa, de tantos benefícios que tem o na medida gama. Claro, tá? Faça o uso dele corretamente. E eu também quero te dar uma dica, aumente a tua ingesta de água, que tu vai ver que muito mais rapidamente ele vai fazer efeito. Tem pessoas que tem efeito muito mais rápido, tem outras que demoram um pouquinho mais, que depende de organismo por organismo, mas todos vão colher os benefícios. Mas recomendamos aí que no mínimo 3 meses, porque é um suplemento, ele vai suprir o que tá faltando no teu organismo, né? Vai repor e eliminar aquelas coisas que o teu organismo não precisa. Tanto pelas fezes, pela urina, ele vai naquelas gorduras mais profundas a mexer e tu vai eliminando. E o melhor de tudo, que ele vai te saciar. Tá entendendo o poder desse produto? Então, na medida gama, funciona e emagrece. Além de todos esses outros benefícios de firmar a tua pele, de tu rejuvenescer. Então, é um conjunto de coisas, tá? Mas quando eu te disse no início do vídeo que eu realmente gostaria de te dar um alerta, é porque sim, na medida gama é um produto aí que é diferenciado, tá fazendo bem. E sites enganosos estão divulgando como se fosse o fabricante oficial. Então, tome cuidado, tá? Aqui eu tô te deixando oficial, que inclusive tem depoimentos de outras pessoas, que tu vai entender o que eu tô falando. Então, o site do fabricante, do na medida gama, tá na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!